A persistência da memória é um quadro a óleo pintado por Salvador Domingo, Felipe, Jacinto, Dali e Domenic, em 1931, medindo 24,10 cm por 33 cm, e é considerado uma das suas grandes obras e o símbolo do movimento artístico conhecido como Surrealismo. À primeira vista, esse quadro parece ser apenas mais uma interessante pintura de uma paisagem, com relógios derretidos, o mar, relógios derretidos, uma montanha, relógios derretidos, o céu azul, relógios derretidos, uma estranha coisa clara no meio e relógios derretidos. E é só isso mesmo, a menos que a gente tome um pouco de tempo para complicar um pouco as coisas. Cansado de tudo ser sempre igual? Enjoado das mesmas verdades de sempre? Fatigado de tudo ter sempre o mesmo sentido? Então venha, e vamos fazer do mundo o lugar mais interessante e... complicando. A persistência da memória é uma obra na qual Salvador Dali mistura elementos completamente surreais pintados de um modo realístico, com uma paisagem bastante concreta, no caso, uma representação do Porto de Ligat, localizado no norte da Espanha. E é justamente por trazer uma sensação de realidade para algo real, ou de irrealidade para algo real, que esse quadro é considerado uma obra surrealista. O surrealismo é um movimento que em sua vertente visual buscava expor uma verdade psicológica ao criar uma imagem que possui algo a mais que seus significados normais e ordinários, em uma tentativa de fugir do racionalismo, que, segundo eles, estava acabando com a arte. Também foram fortemente influenciados pela teoria psicanalítica de Sigmund Freud, sendo uma escola de arte que possui grande ênfase em se utilizar do inconsciente na atividade criativa e em tentar exprimi-la em imagens. Salvador Dali, mais especificamente, dizia ter a ambição de materializar as imagens da irracionalidade concreta com a mais imperialista fúria da precisão. Ou seja, de representar de formas precisas e objetivas coisas completamente imprecisas e subjetivas, como as percepções irracionais, delírios e diversos outros conteúdos psíquicos. Para isso, dizia-se utilizar de um método que chamou de paranoico-crítico. A paranoia pode ser definida como um estado mental em que as coisas racionalmente desconexas e aleatórias começam a, por algum motivo, parecer ter uma conexão em um sentido. Por exemplo, para uma pessoa com paranoia de perseguição, tudo passa a fazer no sentido oculto de que estão atrás dela. A pessoa acredita que tudo é um sinal de que está sendo perseguida e, por mais que racionalmente, isso não tenha nenhuma relação com a realidade objetiva, para ela, esta é uma verdade subjetiva e inegável. E Dali estava interessado justamente nessa habilidade humana de perceber ligações aonde, concretamente, elas não existem ou não fazem nenhum sentido objetivo. Em outras palavras, seu método paranoico-crítico se baseava em utilizar o potencial paranoico dos cérebros para dar outros sentidos para a sua obra. Com isso, criava trabalhos de modo que a imagem resultante tivesse sentidos duplos ou mesmo múltiplos, sendo esta ambígua e passível de ser interpretada de diferentes formas. E é por isso que vale a pena tentar ser um pouco paranoico com a permanência da memória. Por exemplo, o relógio pode ser entendido simbolicamente como intrinsecamente ligado ao tempo, sendo uma analogia direta para este. Mas, aliás, o que é o tempo? O tempo é frequentemente representado por uma roda com movimento giratório que descreve um ciclo, sendo seu centro o aspecto imóvel, permanente e o que torna possível todo o movimento do universo. Enquanto o passar do tempo ou os aspectos finitos são representados pelo restante da roda. É uma espécie de medida de repetições baseadas em algo que é contínuo. Esta roda tem muita relação com a roda da vida, a ouroboros, e o relógio. Mas o que acontece aqui, com o tempo, sendo que o relógio está torto? Assim, é visível a intenção de demonstrar o tempo de um modo distorcido, e não a precisão e a exatidão que é tão buscada em um relógio e no racionalismo. E não apenas torto, mas também há um com uma mosca e outro sendo atacado por formigas. A mosca, que assim como o tempo, voa, mas também é muito próxima de coisas velhas e decadentes, em decomposição, o que, com as formigas, que são símbolo do trabalho duro e constante, mas completamente desprovido de uma consciência individual e também utilizada frequentemente nos trabalhos de Dali, que dizem que não gostavam de formigas, para demonstrar igualmente a decadência e a putrefação. Isso mostra como esses relógios estão muito mais para um tempo decadente, distorcido e em estado de putrefação. E prestando atenção à estranha figura ambígua do centro, que muitos pensam ser um autorretrato de Salvador Dali, temos a impressão de que esta é uma face de olhos fechados. E somado com o clima de desvalamento e mesmo a sensação de que é hora do pôr do sol, é possível encontrar várias referências sobre o fim do tempo e a finitude nessa pintura. Dá a impressão de que o tempo em questão dessa imagem está realmente se esvaindo, que a hora de fechar os olhos está chegando. Mas no que esse quadro sobre o tempo se relaciona com a memória e a sua permanência? Em sua adolescência, Dali perdeu a mãe, pessoa com quem tinha uma estreita ligação. Esse evento foi tido como importante para ele, tanto pela sua perda, como por considerar que, depois de um tempo, sua mãe seria esquecida. E justamente por este pensamento, passou a ter como um dos grandes objetivos da sua vida o de nunca ser esquecido. E em sua autobiografia, Dali relata ter levado menos de duas horas para pintar este quadro, baseando-se em um pouco de queijo do seu almoço que havia derretido ao ficar exposto ao sol. Muitos questionam a seriedade dessa afirmação, mas ele diz ainda que, ao mostrar para sua esposa o quadro, perguntou se ela achava que, em três anos, ela esqueceria a imagem. E teve como resposta aquilo, Ninguém poderia esquecer ela uma vez vista. E a própria arte pode ser considerada como uma luta contra a morte. Simboliza um combate pela eternidade, contra o tempo, que é também um inimigo vigilante e funesto, o obscuro inimigo que nos corrói o coração. Então seria este quadro uma tentativa de Dali de representar, e mesmo sobrepujar esse tempo do relógio, a decadência humana, através da arte, e através da persistência de sua obra na memória? Ou seria esta obra uma forma de retratar as novíssimas ideias da física quântica, do tempo e do espaço, uma representação de uma possível alucinação que o autor possa ter tido? Quem sabe, ele simplesmente pintou um pouco de queijo derretido com ponteiros. Ou ainda, no final das contas, não é nada disso. E acabamos caindo em uma armadilha paranoica de Salvador Dali, e ficamos apenas complicando.